Olá, eu sou a Sandra, diretora de Marketing Pessoas da DMCAD. Para lidar com a crise do Covid-19, a gente primeiro priorizou as pessoas, a gente tirou todo mundo do escritório, hoje a gente tem menos de 10 pessoas por lá, que por necessidades específicas ainda estão no escritório, isso vai ficar até o dia 13. Nas lojas a gente fez a mesma coisa, afastou toda a nossa equipe de venda, e melhorou toda a nossa parte de tecnologia de atendimento ao cliente, ampliando o atendimento para redes sociais, para o WhatsApp, para que a gente não deixe o lojista na mão, continue atendendo o cliente que precisa continuar comprando no supermercado, e possa passar por essa crise unidos e não deixando ninguém para trás. Olá, meu nome é Júnior, sou gestor de Ouvir Mais Aparelhos Auditivos, Distribuidor Starkey, no Vale do Paraíba e Alto do Tietê. Nossa história sempre foi de aplicar tempo e investimento no sonho de fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, nesse momento de crise, não podemos deixar de sonhar em dias melhores, afinal, essa fase vai passar e com certeza ficaremos mais fortalecidos. É hora de darmos espaço a um novo ciclo de desenvolvimento pessoal, profissional e familiar, rever nossos valores em sociedade. Um grande abraço e fiquem com Deus! Um grande abraço e fiquem com Deus!